Por quê? Você conhece a Guadalquíria? Não, não conheço, mas conheço o marido dela e você sabe que eu não suporto ele. Mas eles estão separados há anos, meu amor, e depois ele não vai aparecer por aqui. Eu acho que pode ter ensaio numa peça em São Paulo, uma coisa assim. Tá. O que que é? Tem mais alguém que você não quer encontrar isso? Oi, ai. Nossa, mãe, tá vendo? Apaguei aqui. Agora eu vou. Não foi aquela hora? Agora eu vou. Não, não, não. Fica mais um pouco, Simone. Não, não. Eu também... Sabe que meu pai anda todo apavorado? Eu chego atrasada, qualquer coisa, ele já fica preocupado. Não, mas se esse é o problema, eu telefono pra ele. Pronto. Não, eu tô cansada, Jorge. Fica, eu te peço. Não, não. Faz esse sacrifício por mim. Eu tava com muita saudade de vocês duas. Aliás, as pessoas que eu mais sinto falta em São Paulo são vocês. Olha, você não fica fazendo chantagem emocional comigo, não, que eu acabo chorando, viu? Eu ando uma manteiga derretida. É? Por quê? Por que é que tá acontecendo? Oi, meus queridos, que bom que vocês vieram. Como é que vai? Tudo bom? É... Qualquer problema? Pois é, o Cristiano não quer ficar. Parece que eu tô indo ao mesmo com o Jorge. Ah, você conhece o Jorge? Olha, até te dou razão quanto a ele, viu? Mas vai ser difícil vocês se cruzarem. Ele tá trancado lá no quarto com a Flávia. Tá aí no quarto? Você vai me falar. O que foi? Foi o Cristiano, ele te fez alguma coisa? Não, não, não. Não foi nada disso, não, Jorge. Eu não quero falar. É pra não dar azar. Superdição. Ah, uma ótima sugestão aí. Que tal um joguinho? Não, antes de falar, não, só uma partida, prometo. Tá, mas eu tenho que avisar o meu pai. Tá, deixa, deixa eu, enfrento os convidados da Valkyria, prometo a vocês que chego até o telefone e falo com ele. Mas depois você me promete. Vai contar o que é que tá te preocupando. Olha, mas ele não vem aqui mesmo. Ele é um bicho do mato. Eu aposto que ele vai passar a noite toda no quarto, enfiado lá com a Flávia e aquela moça, a Simone. Pode ficar tranquilo, vocês não vão se cruzar. Entra, tem que ir embora. Não, não, por favor, eu tenho que ir embora mesmo. Eu prefiro isso. Se eu ver o Jorge aqui, eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer. Vamos embora? Por favor. Eu vou querer amanhã, gente. Se liga? Não, não. Tá bom, eu vou. Tá só desculpa, eu tô entendendo. Obrigada. Tchau. 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 Mais uma que o Jorge não é pronto. Não foi? Nunca vou me ver dentro. O rapaz não quis ficar por causa dele. E a Fernanda foi embora, né? Calma, o rapaz que você tá dizendo é Cristiana, né? É. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo te entender. Eu disse que eu sou uma pessoa difícil. Não é isso. Eu também sou uma pessoa difícil. Mas é que, de repente, se muda, assim, e me atordou, eu me perco, eu não sei, eu não sei. O que eu sempre te disse, eu não sirvo pra você. Só quem pode resolver isso sou eu. É, só você. Por que que você tem que ficar arrumando pretexto pra colocar barreira entre nós, hein? Que pretextos? Que é isso? Você pensa que é fácil pra mim? Não é, não. As coisas estão acontecendo muito rapidamente pra mim. Todo dia muda alguma coisa. Todo dia. As pessoas têm que entender isso, só que ninguém quer entender. Vocês são acostumados a viver do jeito que vocês vivem hoje. Tudo bem, mas eu não. Você pensa que é fácil, assim, mudar de repente? Ó, não, não, Ana, eu preciso de um tempo, um tempo, muito tempo. Só que ninguém quer me dar esse tempo, todo mundo cobra, cobra o tempo inteiro. Perdoa, 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 eu sei que você tem razão. Não é fácil, é difícil, assim, né? Mas faz um esforço, a gente vai conseguir superar isso juntos, será que não? E você acha que eu não tô me esforçando? Você acha que eu tô brincando, é isso? Não, meu amor, eu não vou brigar, não vou brigar, não. Olha, tá tudo bem, perdoa, tá? Vamos embora.